Esse vídeo é um oferecimento da X-Game Live. Por acaso tem algum jogo de mídia CD e DVD que você sempre quis ter, mas não tem dinheiro pra comprar o original? Pois o seu problema acaba nesse momento. Pois eles fazem para Dreamcast, Play 1, Play 2, PC Engine, entre outros. Galera, eles fazem um trabalho muito bom pessoal. Eu já garanti o meu e é um trabalho maravilhoso. Mas se você já tem o jogo original, só que não tem os encartes, eles também fazem os encartes para você. Mas se você é do Espírito Santo, a X-Game Live tem uma loja física em Vila Velha, onde vocês podem pedir para fazer as réplicas, quanto tu pode pedir para eles consertarem seu videogame novo, como o Play 4, Xbox One, Play 3, etc. Mas tem que entrar em contato para ter a absoluta certeza. E aí, tá esperando o que? Aproveite e compre o seu jogo ou o seu encarte agora. Clique na descrição. E aí, galera, beleza? Alessandro Zé aqui trazendo mais um vídeo para vocês, galera. E bom pessoal, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo dica. Vou fazer para vocês, pessoal, algumas dicas de como começar uma coleção de videogames. Bom, eu vou começar com a primeira. Algumas são dicas para quem quer começar, tipo assim, até uma coleção, tipo assim, uma coleção retro-gamer. Ou uma coleção gamer em geral. Mas outras são para quem quer jogar, quem quer só curtir. E não quem quer colecionar, porque colecionar é mais caro. Então eu vou começar com a primeira dica, pessoal. Vá em qualquer lugar para procurar. Vou dar uma dica para vocês. Tipo, eu tenho um amigo meu, o Paladino do canal Multi Arcade Junior. Que eu vou colocar o canal dele aqui na descrição. Que ele vai em muitos lugares para procurar videogames. Ele vai em leilões, vai em ferro velhos, vai até na OLX, vai em várias lojas para procurar. Assim, você pode encontrar até nos lugares mais estranhos, bizarros do mundo. Tipo assim, pode encontrar em restaurante, pode achar em vendedor de imóveis, pode achar em construtora, imobiliária. Você pode achar em tudo quanto é lugar, pessoal. Ah, e a propósito, Paladino, um abraço, hein. E segunda dica, pessoal. Ah, fale com seus amigos sobre videogames. Tipo assim, pergunte para os seus amigos, tipo assim. Ah, você tem algum videogame? Um videogame aí que você não esteja usando? Que ninguém sabe? Como se diz? Ah, que você não gosta mais dessas coisas? Aí, o que você faz? Pergunte sobre isso aí. E se o cara tiver algum videogame, tanto que ele pode te dar até de graça. Ele pode te dar de graça. Porque se bobear esse cara, ele deve estar jogando fora. Ou está escondido, empoeirado, ou a ponteira de aranha em cima daquele videogame. Aí ele pode te dar ou te vender. E isso é muito legal, porque teve gente que conseguiu um cara que eu vi por aí que ele conseguiu um Play 4. Com isso, pessoal. E isso é que é engraçado. Terceira dica, pessoal. Essa é para quem não quer colecionar. Vamos para o PSP. Eu tenho o PSP aqui comigo, mas eu decidi não mostrar. Eu decidi mandar assim, falando na real. E assim, o PSP, ele é um videogame muito legal, pessoal. É um videogame que vale muito a pena. Porque, além de ser um videogame, assim, um videogame para poder jogar toda hora. Poder levar nos ônibus, em qualquer lugar, nas tias, para jogar. E nos ônibus, e em várias ocasiões. Ele é um multijogos. Você pode colocar uma variedade de jogos imensos. Tipo, eu vou dar uma dica para vocês de jogos. Deixa eu pensar. Joga os emuladores, claro. Tem um que é o emula, que é um... Uma coleção, tipo, acho que de 12 em mim. Que é o SNK Classic Clash. Que é um jogo muito bom, pessoal. Eu tenho aí no meu PSP e o meu vizinho tem no Play 2. Nós dois já vamos para caramba. E a proposta, pessoal, vocês devem estar perguntando por que eu não estou falando besteira. Bom, pessoal, porque agora a minha classificação do meu canal é livre. Ou seja, não vou falar mais palavrão nenhum. Vou falar, tipo assim, filho da fruta. E se eu falar alguma besteira sem querer, eu vou... Ou vou botar uma artágia preta na boca. E agora, como eu ia dizendo. Também tem o emulador de Super Nintendo. Tem o emulador de Nintendo 64. Tem o emulador de Mega Drive. Tem até do 32X. Não, 32X mesmo. Tem o emulador de Sega CD. Só que tu vai ter que colocar os boots. Não, não. Boots não. É builds. Tem que colocar as boots para funcionar. Deixa eu me lembrar. Quarta dica, pessoal. A quarta dica é... Compre um Everdrive. Compre um Everdrive se tiver um videogame antigo. Tipo assim, deixa eu pensar. Tipo assim, tu tem um Mega Drive. E tu não tem dinheiro para comprar aqueles cartuchos. Aqueles 5 mil jogos que existem no Mega Drive. Só que tu não tem dinheiro para comprar os cartuchos. Porque agora com as autos colecionizam, está tudo caro. E assim, pessoal. Compre um Everdrive. Porque um Everdrive é um cartucho que tem uma entrada de cartão de memória. Você pode colocar uma variedade de jogos. Se você tem, tipo assim, deixa eu pensar. E um cartão de 16GB. Você pode colocar todos os jogos do Mega Drive ali. E aí tu pode jogar imensos jogos. Pode jogar... Só não vai poder jogar Virtual Fight. Virtual Race. Porque o cartucho foi feito com um chip ou uma placa diferente. E aí não vai dar muito certo. E aí tu pode jogar vários jogos. Principalmente se você tem o Mega Drive preto. Ou o Mega Drive antigo. Aquele mesmo. O primeiro. Pode jogar o Master System nele. E agora a quinta dica, pessoal. Vão nas feiras. Eu sou do Rio Grande do Sul. E aqui não tem feira nenhuma. Não tem feira da sucata. Não tem feira do rolo. Não tem nem de videogames. Se bobear, não tem nem feira de... Feira de... Deixa eu pensar. Feira de... Feira agropecuária. Aqui onde eu moro não tem nenhuma. Mas olha, se vocês moram no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Vocês vão comprar vários. Porque por lá tem muita feira. Tem um amigo meu, o Vanildo. O Sonic Martins 50. Grande abraço, amigo. Ele me contou que nas feiras da sucata ou do rolo. Ele ia lá e comprava... Deixa eu pensar. Comprava... Um Super Nintendo por 10 pila. Comprava um Nintendo 64 por 5 reais. Comprava... Deixa eu pensar. Ele foi lá e com 50 reais ele conseguiu 4 videogames completos. Ou não. Cara, ainda sobrou dinheiro. Eu acho. E olha, pessoal. Se você quer ser um colecionador, vai atrás de o que você quer de videogame. Tipo assim. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu quando eu era pequeno, quando eu tinha 8 anos, eu nunca tive aqueles videogames. Tipo, Play 4, Play 3, Play 4. Aquela época eu desistia. Naquela época, PSP, Nintendo DS, 3DS, 2DS. Naquela época era coisa de magnato. Que era muito caro. Tipo, na época quando eu era pequeno. O PSP naquela época custava 200. Teve um custou 99 reais. E aqueles 99 reais naquela época, pra nós, era muito. Mas era muito dinheiro. Porque naquela época, não tínhamos muito dinheiro. Tá. Vou falar na ordem certa. A gente era pobre. Eu não tenho vergonha de falar isso. E assim, quando eu tive o meu primeiro PSP, cara, aquilo foi um sonho. Porque, olha, eu não consegui dormir durante dois dias. O primeiro não deu certo. Aí, depois, a gente deu tudo a segunda vez. Na segunda vez, olha, demorou pra dormir. Na verdade, eu nem dormi. Eu nem dormi. Faltei dois dias na escola. E, pessoal, se você tem dinheiro guardado. E você quer gastar com uma coisa que você gosta. Tipo, animes, mangás, videogames. E quer, tipo assim, quer fazer uma coisa que tu goste. Pega esse dinheiro e gasta. Porque, olha, vai ser o dinheiro mais bem gasto que vocês vão ter. E, bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se. E até o próximo vídeo, hein? Falou! Uou! Iá!